Caio Castro faz piada com filha de Giovanna Eubank. Se arrepende e apague em seguida o ator da Globo. Caio Castro teve uma repercussão negativa essa semana ao fazer um comentário sobre a filha de Giovanna Eubank. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Há alguns anos, Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso tomaram uma decisão bastante madura em seu casamento. Adotar uma criança da África. Enquanto alguns comentários racistas eram feitos, outras mensagens positivas contrapunham toda a negatividade de pessoas tóxicas que se incomodavam com a felicidade dos atores da Globo. Essa semana, Caio Castro tentou fazer uma brincadeira que não foi muito bem vista pelos seguidores de Giovanna. Toda essa história começou com Giovanna Eubank decidindo pintar os cabelos de Titi no cor roxa. O feito rendeu uma bela foto no Instagram com a legenda aí meu coração, seguido de um emoji de coração roxo. Não demorou muito para a imagem começar a ter muitas curtidas e comentários de pessoas que adoraram a foto. Princesa, tá crescendo tão rápido. Amo vocês. Saudade. Uma pessoa elogiou. Sou apaixonada na sua pequena linda demais gente, falou outra seguidora. Mas o ator, Caio Castro resolveu fazer uma brincadeira e recebeu uma chuva de críticas. Caio Castro faz piada com filha de Giovanna Eubank. Se arrepende e apaga em seguida. Foto. Reprodução Instagram. Caio Castro disse. Tá sem boca a pul. Elas que se matem. Muita gente achou o comentário ofensivo e desnecessário. Não entendi este comentário em uma foto de criança. Escreveu uma pessoa. Comentário idiota. Disse outra. Mas por outro lado, algumas pessoas entenderam o que ele quis dizer e tentaram explicar para os outros seguidores de Giovanna Eubank. Os defensores de Caio Castro disseram que o ator quiser dizer que há algumas pessoas que não possuem boca. No sentido de não terem lábios avantajados como os de Titi. E que elas precisariam lutar para conquistar. Depois disso o assunto encerrou e o ator da Globo não falou mais nada. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.